A número regimental declara aberta a oitava reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira e orçamentária e de membros das comissões permanentes, parágrafo primeiro do artigo 204 do Regimento Interno, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos novamente suspender os trabalhos para entendimento. Estão suspensos o nosso trabalho. Vamos pedir atenção aqui, só um minutinho. Vamos pedir uma atenção a todos, só um minutinho. O projeto de lei 3.192, barra 2021, dispõe sobre a revisão... Não, é de cima. O projeto de lei 3.191, barra 2021, turno único, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022. O autor, o ilustre governador, Romeu Zema Neto. Na fiscalização financeira e orçamento, o relator, o deputado Elita Arquim. E, como nós vamos aqui determinar a distribuição em avulso do parecer, e, ao mesmo tempo, até o próximo. Nós vamos também apreciar o projeto de lei 3.192, barra 2021, turno único, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023, para exercício 2022, o autor governador, Romeu Zema Neto, o relator, o deputado Elita Arquim. E também determino a distribuição em avulso do parecer. São dois pareceres para ser analisados, discutidos e depois votados, se for possível, logicamente, determinando o horário da próxima reunião, está convocada para as 19h30 e, posteriormente, se não ocorrer a reunião, fica programado para também, a seguir, 20h30, com a finalidade de apreciar os pareceres dos projetos de leis 3.191, barra 2021 e 3.192, barra 2021. Nós vamos desconvocar a reunião anteriormente convocada para 14h30. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e cumprida toda a finalidade da reunião. Nós vamos encerrar ainda, porque aqui tem a declarar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Estão 19h. Às. Às.